Bate-bola final. É isso aí galera, bate-bola final aqui no Futebol Torcida K, sempre lembrando que você vai deixando o like, vai se inscrevendo no canal da Torcida K e vai incentivando o nosso trabalho com isso, vai ativando o sininho também, todo dia, transmissões ao vivo aqui no canal da Torcida K no YouTube e aí você acompanha a gente também pelo Rádios Net, pelo aplicativo em torcidak.com.br agora a gente comenta sobre esse jogo, né? Zero a zero, Atlético Mineiro, Ceará e Atlético Mineiro na Arena Castelão, zero a zero e a gente comenta com Júnior Ribeiro, você falou sobre jogo burocrático no primeiro tempo, segundo tempo tivemos mais alguma criatividade, né? Por parte do Ceará na reta final do Atlético Mineiro também e você falou também que o placar ficou de bom tamanho, explica um pouquinho mais sobre isso, Júnior. Pois é, Caio, zero a zero, Ceará e Atlético Mineiro, Arena Castelão, um pouco mais aí de vinte e seis mil torcedores, jogo de estreia, primeira partida do Marquinhos Santos aí no comando agora da equipe do Ceará, após a saída do Durival Júnior, enfrentando uma das melhores equipes da América, um elenco recheado de bons jogadores, é tanto que, além do Hulk, do Keno, do goleiro Everson, do Arana, do Júnior Alonso, entraram no segundo tempo também o próprio Vargas, Eduardo Sacho, o jovem Ademir, que é um bom jogador, tem o Arana na lateral esquerda, que é jogador selecionável aí do Brasil. Enfim, o time do Ceará conseguiu ter uma postura bem interessante, manteve a posse de bola, conseguiu trocar passes, conseguiu chegar ao campo adversário, mas em alguns momentos pecava em não finalizar, em não cruzar da maneira correta, em não incomodar a defesa da equipe do Atlético Mineiro. A gente viu isso principalmente no primeiro tempo. Primeiro tempo em que tivemos chances mais interessantes do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro fez uma partida ruim. Mais uma vez, o Galo demonstrou um futebol bem fraco, por isso que o Antônio Mohamed está sendo muito pressionado, criticado, porque tem um elenco bom, como eu já citei, esses jogadores, mas o time não consegue produzir. Hoje o Hulk teve chances, mas errou bastante. O próprio Nacho teve algumas oportunidades, mas não conseguiu ser aquele Nacho de outros momentos. A defesa do Atlético Mineiro também, quando exigida, acabou tendo certa dificuldade contra alguns momentos do ataque do Ceará. Então, por isso que o time do Galo está sendo tão criticado. Já sobre o Ceará, o time do Ceará, repito, teve uma partida até que interessante, por ser o primeiro jogo do novo trabalho do Marquinhos Santos, mas poderia ter entregado um pouquinho melhor naquele último terço do campo, com um passe mais caprichado, com uma tentativa de arremate melhor. É tanto que no segundo tempo o time pressionou, aumentou o volume de jogo no ataque e conseguiu ali encaixotar a defesa do Atlético Mineiro quase que contra a parede. No primeiro tempo, de repito, teve uma chance boa do Hulk, que o Vitor Luiz conseguiu salvar. Depois o Nacho, em dois momentos de cochilo da defesa do Ceará, teve duas boas chances. Depois tivemos a lesão do Mendonça, lamentável lesão do Mendonça, que sofreu ali um problema físico, acho que muscular, na perna esquerda, na coxa. Vamos torcer para que não seja nada grave, que ele se recupere o mais rápido possível, porque fez falta. Naquele segundo tempo que o Ceará aumentou, acelerou o seu ritmo de jogo, o Mendonça seria fundamental, coisa que o Eric não conseguiu suprir essa carência. Já no segundo tempo, tivemos aí o primeiro momento, o Arana batendo de fora da área, levando perigo, um arremate do Galo. Depois, aos oito minutos, o Ceará passou a pressionar cada vez mais. Teve o Vitor Luiz ali, já perto dos 20 minutos, chutando de esquerda, de fora da área, a bola passou perto. Depois, aos 25, teve o Vina também chutando de fora da área, numa bola que ele poderia ter acionado o Matheus Peixoto. Vale destacar, o Marquinhos Santos colocou o Matheus Peixoto e também colocou o Zé Roberto para tentar incrementar um pouco mais esse ataque, mas acabou o time tentando mais na vontade, no que no próprio aspecto técnico, na própria estratégia. Então, o time do Ceará, se na técnica, na estratégia, não conseguia, estava tentando ir na vontade, estava tentando ali na raça também. O Everson fez uma boa defesa, né, no chute do Fernando Sobral, e depois o Nino deu um cruzamento muito perigoso, que ele fez uma intervenção muito boa, goleiro e Ceará. E já na reta final do jogo, o Galo cresceu, o Vargas entrou, né, o Vargas entrou aí na vaga, se não me engano, do Castilho, e conseguiu criar uma ótima oportunidade já na primeira chance dele. Cruzamento do Mariano, o Vargas dominou, mas acabou batendo por cima num lance que ele estava quase que sozinho na grande área. Defesa do Ceará acabou dando espaço. Aos 46, o Hulk bateu de longe, de muito longe, levou perigo à meta do goleiro Vinícius Machado, que hoje foi titular porque o João Ricardo está suspenso e o Richard já está no DM há um certo tempo. E aos 48, teve uma bola do Ademir, que ele tentou de cabeça, pegou na perna dele e a bola foi para fora. Então, o segundo tempo, o panorama foi esse, que o Ceará teve o maior número de chances, uma pressão enorme, mas no segundo tempo, no finalzinho, ali nos últimos seis, sete, oito minutos, o time do Atlético Mineiro tentou aquele sprint final, mas acabou não conseguindo. Na minha visão, o 0x0 foi um placar correto, ok, porque as duas equipes deixaram de apresentar um futebol vistoso, agradável. Foi um jogo burocrático, foi um jogo chato, um jogo de muitas estratégias, em que o Atlético Mineiro ficou um pouco mais atrás, mas mesmo assim, uma partida bem fraca do Galo, enquanto que o Ceará, ainda no começo de trabalho, não conseguiu ser tão efetivo, ser tão incisivo, ali naquela faixa de ataque, ali próximo da área do Atlético Mineiro. E agora, Júnior, aquele momento da gente saber quem foi melhor, quem foi pior no jogo, o raio-x da Torcida H. Os melhores e os piores do jogo, raio-x da Torcida H. É, agora eu quero ver, Júnior Ribeiro, pra você quem foi o melhor do jogo, ou pode também escolher os melhores do confronto, né? E aí, Júnior? Pra mim, o melhor do jogo foi o zagueiro Luiz Otávio, voltou muito bem, conseguiu marcar bem ali o Hulk, o Hulk, quando tava no mano-mano com ele, sempre dava Luiz Otávio, as poucas chances que o Hulk teve na partida foi quando ele conseguiu sair da marcação do Luiz Otávio, buscando outras áreas, da minha visão, Luiz Otávio, o melhor do jogo hoje contra o Galo. E o pior? Olha, Caio, eu poderia apontar aqui vários atletas do Atlético Mineiro, até mesmo toda a equipe do Atlético Mineiro, que fez uma partida bem abaixo do que se espera, mas eu vou sintetizar tudo isso na persona do Antônio Mohamed, acho que ele pode fazer com que o time do Galo jogue muito mais do que isso, mas com atuação péssima, então acho que pior do jogo, vou colocar Antônio Mohamed aí e boa parte do time do Galo que fez uma partida bem abaixo, por isso que acredito que dava pro Ceará ter vencido essa partida, mas pelo que apresentou ou que pelo deixou de apresentar, ponderando o primeiro jogo do Marquinhos Santos, dava pro Ceará ter vencido, mas o 0x0 ficou de bom tamanho. Esse é o comentário do Júnior Ribeiro, você concorda, discorda, qual a sua opinião? Pra você quem foi o melhor, quem foi o pior do jogo? Deixa aí nos comentários e lembre-se sempre de deixar o like e se inscrever também no canal aqui, na Torcida Cá.